Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, efeito Gustavo Lima após o Ministério Público começar a investigar cantores sertanejos isso respingou nos cantores de piseiro e de forró também e entre esses cantores estão Wesley Safadão, Xande Avião, João Gomes, Vitor Fernandes, Macinho Sensação, entre outros o caso está ficando cada vez mais difícil aí e o Ministério Público resolveu pedir o cancelamento de diversos shows, vamos falar sobre isso mas antes do meu assunto eu gostaria de falar pra você aí que gostaria de ganhar cerca de 500 a 2 mil reais por mês usando apenas seu aparelho celular, eu vou deixar aqui na descrição o WhatsApp do meu amigo Amaury ele que é especialista em vendas online, você vai ganhar aquele dinheiro ali, é um método muito fácil cara, muito fácil mesmo ele lá só resta algumas vagas, já trouxe alguns vídeos falando sobre isso e diversas pessoas já aderiram aí como ganhar esse dinheiro então pra você não ficar de fora também, é só acessar o link aí na descrição, só pra ressaltar aí que faltam poucas vagas pois é rapaziada, como vocês sabem aí está rolando uma treta muito grande entre os cantores sertanejos inclusive ele aí, Gustavo Lima, onde recentemente ele usou suas redes sociais mais precisamente seu Instagram para fazer um desabafo logo após ter alguns shows cancelados aí e o Ministério Público começar a investigar algumas apresentações do cantor em prefeitura e esse caso aí acabou que respingou nos cantores nordertino em si pra vocês que não sabem, recentemente o Ministério Público aí pediu cancelamento dos shows dos cantores Wesley Safadão e Xande Avião eu não vou falar muito sobre esses dois cantores nesse vídeo, eu vou deixar pra trazer um vídeo pra vocês aí posteriormente nesse vídeo vamos falar mais especificamente de João Gomes, Massinho Sensação e Vitor Fernandes, Priscila Sena entre outros cantores que teve show cancelado na cidade de Bom Conselho lá no Pernambuco após o Ministério Público aí pedir o cancelamento vale a pena ressaltar que o show de João Gomes, por exemplo, iria custar cerca de 350 mil já o show de Vitor Fernandes iria custar 200 mil Massinho Sensação também 200 mil e Priscila Sena cento e poucos mil reais ali e aí rapaziada, isso tudo vem acontecendo devido aí essa onda nas redes sociais aí pra querendo criar uma CPI do sertanejo aí pra investigar como vocês sabem, tudo isso aí começou após Zeneto da dupla, Zeneto e Cristiano em um show ele acabava fazendo um desabafo ali falando de Anitta que ele não precisaria tatuar o bolo lá pra fazer sucesso que nem a Anitta fez e que ele não precisava ali da lei Rouanet logo após Zeneto aí fazer esse desabafo em um show as pessoas aí nas redes sociais aí que já não gostam da música sertaneja em si começaram a investigar e viram que Zeneto e Cristiano, não só ele como os outros cantores sertanejos ali sim, eles fizeram um show usando o dinheiro da prefeitura e aí esse caso repercutiu bastante foi aí que começou a respingar em Gustavo Lima até porque ele, digamos que hoje ele é o número 1 da música nacional e aí começaram a investigar Gustavo Lima e recentemente, Gustavo Lima aí foi assim, a atenção da mídia nacional logo após um show do cantor ser cancelado em uma cidade que tem cerca de 8 mil habitantes e o show de Gustavo Lima iria custar 1 milhão de reais e aí isso começou lá no meio sertanejo e eu cá comigo já sabia que isso iria vir cá também pro meio do forró e dessa vez o Ministério Público aí pediu o cancelamento desses cantores eu vou ler um pouco da reportagem aqui pra vocês compreenderem um pouco o que é que está rolando para posteriormente nós falarmos mais um pouco desse assunto e aqui rapaziada no site fala assim show de João Gomes é suspenso após decisão do TSE do Pernambuco mas um show de um cantor famoso foi suspenso após a onda de cancelamentos que abateu sobre o sertanejo Gustavo Lima dessa vez é o cantor João Gomes que vê um show seu correr o risco de não ser realizado isso porque o Tribunal de Contas do Estado expediu medida cautelar para suspender os pagamentos de shows previstos para a cidade de Bom Conselho no interior do Pernambuco a informação foi revelada com exclusividade pelo blog do Jamildo a decisão foi da conselheira Tereza Duele, relatora do processo e ocorre em meio a um contexto de polêmica sobre os cachês dos cantores sertanejos que levantou nas redes sociais o pedido por uma espécie de CPI do sertanejo o cantor Gustavo Lima inclusive está sendo investigado pelo Ministério Público em algumas cidades do Brasil por causa dos shows que realizaria shows suspensos a Prefeitura de Bom Conselho pretendia gastar cerca de 1 milhão 120 mil em shows inclusive 350 mil em cachê para o cantor pernambucano João Gomes além do ícone do prizeiro a dupla César Menotti e Fabiano foi contemplada com o cachê de 200 mil a cantora Priscila Sena conhecida também como a Musa receberia 120 mil mas sim sensação com 200 mil a VF shows produções do cantor Vitor Fernandes e banda com 200 mil e assim serviços de organização de festas e eventos e formatura de Luca Bess com 50 mil reais o TSE após a revelação do blog de Jamildo então oficiou a Prefeitura e os auditores do órgão descobriram outras supostas irregularidades na gestão municipal que acarretaram a suspensão dos shows o processo de contratação segundo o TSE foi montado entre aspas fala assim foram verificados indícios de montagem do processo de inexibilidade em comenta haja visita a produção de documentos que foge da cronologia que deveria ser seguida em afronta os princípios que regem a contratações públicas notadamente os da moralidade e da probabilidade administrativa revelou a relatora Tereza Dueto além disso o município de bom conselho estaria em péssima situação financeira sem condições de bancar o show segundo o TSE por causa disso a determinação da corte de contas é para que a Prefeitura só realize pagamentos de shows após demonstrar disponibilidade financeira para honrar os compromissos inadiáveis e ainda assim dependendo parte dele com apresentações artísticas a decisão será analisada pela segunda câmera do TSE e a partir da notificação o prefeito tem 5 dias para apresentar a defesa sobre a cautelar pois é rapaziada como vocês viram aí o show de Vitor Fernandes mas sim sensação e João Gomes acabou sendo cancelado gente isso é uma situação muito séria e algo que eu falo constantemente internamente que de agora em diante vocês vão ver o que é que vai acontecer eu acredito eu sou um cara que eu não ligo muito para negócios de política quem me conhece sabe que eu não ligo muito para esses negócios porque ganhe presidente X, ganhe presidente Y a gente vai precisar trabalhar da mesma forma então assim eu sou um cara muito na minha até porque também eu não sei falar sobre política então eu já nem entro nesse assunto mas nós sabemos que em um ano de política aí as pessoas vão utilizar de todas as armas aí para chamar atenção ainda mais shows aí envolvendo prefeitura na minha concepção os artistas em si eles não tem nada a ver com isso até porque o cara tem o seu valor ele dá, a prefeitura contrata porque quer ninguém tem culpa de nada, essa é a minha opinião tanto para a prefeitura como evento privado eu tenho o meu valor se a prefeitura vai me contratar beleza, eu vou fazer muitas das vezes os cantores não conhecem nem a cidade só vai ali pela primeira vez então assim, os caras não vão entender se a prefeitura está precisando de tal se a cidade está precisando de tal coisa de X coisa os caras são contratados só vão lá fazer os shows essa é a minha opinião mas enfim, você que assistiu esse vídeo até esse exato momento o que é que vocês acham aí dessas ondas de cancelamento de shows de cantores sertanejos de cantores de forró vale a pena ressaltar também que o show de Wesley Safadão e Xande Avião também foram cancelados em um estado eu não li a matéria ao todo mas eu vou estar trazendo um vídeo mais explicado aqui para vocês beleza? vale a pena ressaltar que eu vou deixar o WhatsApp de Amaury aqui na descrição para vocês ir lá e chamar ele para aprender de como ganhar 500 a 2 mil reais de casa usando apenas seu aparelho celular muito obrigado por você nascer até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto tchau Legendas por TIAGO ANDERSON